A dona Marta compra um botijão de gás todo mês, mas o pagamento foi de um jeito diferente dessa vez. Tive que parcelar porque o preço está muito alto, está caro demais da conta. E eu ainda não dou conta de parcelar, e quem não dá conta, como que vai fazer? Enquanto isso, lá no depósito, do outro lado da linha, mais um cliente perguntando se vende gás parcelado. A senhora gostaria de parcelar? Duas vezes sem juros. Na revendedora, que fica no Jardim América, o gás de cozinha custa R$ 130,00 para a pessoa buscar e R$ 135,00 com entrega. O mesmo valor vale se for à vista ou parcelado no cartão de crédito. Desde o último reajuste no início da semana, a venda em duas vezes cresceu. Torno de 25%, a mais do que já era, né? E pelo que tudo indica, o cartão de crédito, principalmente para comprar o gás parcelado, vai continuar sendo uma alternativa cada vez mais usada pelo consumidor. É que a Petrobras só repassou 16% dos 25% de reajuste anunciado. Ou seja, nas próximas semanas, o gás de cozinha ainda deve subir cerca de R$ 8,00. Fica pesado até para parcelar, porque se a pessoa gasta mais de um botijão por mês, como que ela vai parcelar mais vezes, né? O Sindicato dos Revendedores de Gás da região Centro-Oeste diz que essa alternativa de vender o gás parcelado é uma estratégia que poucos depósitos conseguem segurar, porque a margem de lucro está cada vez menor. Esse parcelamento é um risco para o empresário, que leva a perder R$ 9,00 no cartão de juros. E para quem está comprando a dona de casa, ela também vai tomar para o juiz, ela está parcelando. Três vezes. Chegar na segunda vez que ela vai comprar parcelado, ela não tem um dinheiro, já está tudo parcelado, ela não tem dinheiro para comprar o gás. Já a dona Marta gosta mesmo é de cozinhar do jeito tradicional, só que a forma de gastar não é mais como antigamente. O que eu puder fazer para economizar o gás, eu economizo, né? Porque se você não economizar, não dá por mês. Um gás quase que não dá por mês, né? Então se você economizar, ainda vai levando ainda. No outro mês, você confiar de novo, de duas parcelas.